Este Cloud Revolver foi fornecido ao canal Caps Lock pela Kingston HyperX. Não é mistério para ninguém que headsets voltados ao público gamer geralmente caem em duas categorias. Ou eles são mais aparência do que substância, ou eles são mais caros apenas por serem para gamers. Raras são as exceções que fogem a essa regra, e o Cloud Revolver é a tentativa da HyperX de cobrar mais por um produto que segue um padrão de qualidade já conhecido. Mas qual o diferencial aqui? O Cloud Revolver é uma combinação de estilo e conforto. Diferente dos produtos anteriores, o novo headset é mais estilizado, com uma aparência estética mais moderna. O que para alguns pode fazê-lo ser mais atraente, mas em geral não afeta em nada o produto final. Uma novidade que faz diferença nesse produto é a sua banda suspensa dinâmica, que se ajusta com extrema facilidade a qualquer tamanho de cabeça. O arco da banda do headset se ajusta sozinho, com o próprio peso ao formato da cabeça, acabando com a necessidade de ajustar o headset manualmente para cada pessoa que usá-lo. A construção também sofre um upgrade bem-vindo, com uma armação de aço escovado que é ao mesmo tempo leve e durável. O esqueleto do headset não é particularmente grosso ou firme, mas certamente não vai se desgastar com um tempo tão facilmente quanto uma armação comum, o que é de fato um benefício. Os copos de espuma seguem o padrão de outros headsets da HyperX, extremamente suaves e confortáveis, eles ainda são os melhores que eu já experimentei. Os copos, aliás, estão sob um sistema de posicionamento dinâmico que facilita o headset a se encaixar confortavelmente em qualquer tipo de rosto. O Cloud Revolver é de fato extremamente confortável de se utilizar, e mesmo após múltiplas horas de uso contínuo, ele não mostra sinais de causar desconforto e nem mesmo de deslizar ou mudar de posição na cabeça. É difícil dizer se esse mesmo controle de posicionamento vai continuar tão perfeito depois de seis meses, ou um ano de uso, considerando todas as partes móveis que o headset tem. Mas a qualidade de construção e das partes envolvidas no produto, de fato, passam a confiança de que isso não será um problema. O Cloud Revolver, como um todo, é um produto que de fato tem um visual e qualidade premium. Não é um headset barato, chegando no mercado a mais de 700 reais. Mas ao mesmo tempo é um produto que tenta justificar o seu preço com qualidade, o que é sempre digno de atenção. O fio trançado e protegido se liga a um plugue de 3.5mm, padrão, para a conexão em seu dispositivo. Mas junto deste, você também recebe a extensão do cabo, que vem com controle de áudio dinâmico direto no headset, e o controle do microfone. O microfone, aliás, é similar ao anterior da linha Cloud. Completamente borrachado, o microfone com isolamento de ruído passível é ajustável e feito para ficar posicionado próximo à boca, mas sem ficar na direção da respiração, o que facilita reduzir ruídos em geral. O posicionamento do microfone não é excelente, mas também não é um ponto negativo. E esta é a qualidade de áudio que você consegue com este microfone. E esta é a qualidade de som que você consegue com este headset. Ele vem com um adaptador com o qual você conecta o plugue do headphone diretamente nele, e daqui saem os dois fios, um para o microfone e um para o fone, que conectam no computador. Esta é a qualidade de áudio que você consegue sem nenhuma forma de edição ou alteração no computador. Eu apenas conectei os cabos, selecionei o microfone no Audacity e você está vendo a gravação aqui agora. Ele também tem uma regulagem de áudio na lateral e um botão que serve para ativar o mute automático, à medida que você aciona dinamicamente durante o uso. E funciona muito bem. E por fim, a qualidade de áudio segue o padrão da Kingston HyperX, que é a minha preferência pessoal. O palco de áudio é equilibrado e limpo, vocais são claros, instrumentos são limpos e tem profundidade. Nada é particularmente destacado, e existe muito que você pode fazer com um equalizador adequado. Mas a experiência que você consegue direto da caixa é ótima, tanto para jogos quanto para vídeos ou música. Existe um leve tom de distorção quando os volumes são excepcionalmente altos. Mas eu diria que isso é mais uma consequência natural do volume alto do que de qualquer julgamento de qualidade do headset em si. Após experimentá-los em múltiplos dias, de uso contínuo, eu fiquei satisfeito com o resultado. O Cloud Revolver não é um headset barato. R$ 700 é um investimento sério, para qualquer um que não está buscando algo estritamente para uso profissional. Mas se você está no mercado para som de qualidade, equilibrado, alto nível de conforto e um produto que pelo menos justifica o preço que pede, o Cloud Revolver não é uma má opção. Pessoalmente o preço ainda é um pouco salgado demais para mim, mas depois de um bom tempo com ele, pelo menos eu entendo o motivo dele ter esse preço. E para mais reviews como esse, não deixe de dar um like no vídeo e ajudar o canal Caps Lock. Se não curtiu o vídeo, existe um botão de dislike logo ao lado. E não deixe de se inscrever agora mesmo. O meu nome é Araújo, e eu vejo você no próximo vídeo. E agora, eu vejo você no próximo vídeo.